O like aí, ó, pra ganhar mais um vídeo, né? Vou pegar aqui com a XJ E o desafio de um inquieto aqui no No MX Grau Toda vez que eu caio de moto eu troco até acabar a moto Até acabar o vídeo Aí, ó, já tô com a XJ Ó, já deu um grau Já deu grau com a XJ, ó Ó, ó Cê é louco Quero cair com a XJ A XJ é da melhor moto É pesadona A pessoa nem aguenta levantar Ó, rascou Eu tinha gravado, acabado de gravar o vídeo Só que eu deletei, sem querer Até gravar tudo de novo, galera Vamos ver a reação aqui Eu tento fazer a mesma coisa que eu fiz no outro Eu não sou robô, tá? Ó Cê é louco Ó, o grau Acho que... Ai Isso aí, tem que trocar em moto Antes eu vou mostrar aqui pra vocês Aí, galera Não interessa Vou pegar aqui Depois da XJ até vem o quê? Merda Não, aqui vem a XR XR sei lá o que é Acho que tem 60 A moto preferida A minha Não sei o nome Aqui, ó Isso aí é louco Já mostro o trabalho pra vocês Olha, essa caída aqui não vale Porque eu tava mostrando barulho Aí Agora eu vou aqui, ó Vou aqui Vou dar o zerinho Ó Tchau 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 E aí 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 E aí